Música Fala galera, estamos aqui mais uma vez no canal Quero Treinar E por sinal é o último vídeo que estarei postando gente Pois é, estamos a véspera do Natal E eu vou passar aqui para vocês exercícios para fortalecer, definir e dar aquela rasgada no abdômen Bem, a pedido de um grandioso amigo nosso aí, o Dario Silva, que mora em Sorocaba Que ele pediu para que eu gravasse os exercícios aqui Vou passar alguns exercícios fáceis de fazer e alguns no nível um pouquinho mais avançado Então vocês podem estar tentando fazer em casa E é isso aí, vamos aos movimentos pessoal, vamos ao primeiro exercício Bem, o mais importante além do movimento é a respiração Se vocês não soltarem o ar, na subida vocês estão fazendo absolutamente nada Então mais que importante vocês controlarem a respiração Sobe, solta o ar, na descida vocês inspiram, enchem os pulmões para soltar na subida Detalhe que tem que ser muito lento esse movimento Não adianta vocês ficarem chicoteando tal corpo na bola Que não vai adiantar nada, ele vai anular a musculatura Então vocês vão sentar na bola Vocês vão descer um pouquinho onde a escápula vai ficar fora da bola E eu vou, solta todo o ar dos pulmões E na volta Soltou o ar, lá em cima continua soltando o ar Parou o movimento Continua soltando o ar Uma coisa que eu falei que não pode fazer é isso aqui Esse movimento aqui O importante é vocês controlar não só a subida quanto a descida Assim vocês vão manter uma contração muscular fenomenal É isso aí, vamos ao próximo Bem galera, vamos ao segundo movimento Já que o primeiro exercício que eu passei aqui é para a parte superior Vou passar agora para o oblíquo, então para a parte lateral do abdômen Então o procedimento para descer é o mesmo Ao invés de eu subir, como nós fizemos no primeiro exercício Eu vou para os lados Eu vou para um dos lados, vou seguir a anatomia da bola A bola é redonda, então vou fazer o movimento redondo também Então sobe para o outro lado A respiração que é importante Não adianta você fazer Na descida aqui Fazer isso aqui e subir para o lado Não adianta, você tem que seguir a anatomia da bola Você subiu aqui Você vai descer pelo mesmo lado E fazer esse movimento aqui Então é isso aqui E procura não sair um pouquinho Não tirar o quadril para os lados Quando você for para um lado, não tira ele para o lado Então o movimento é isso aqui Essa foi a segunda dica Agora vamos para a terceira dica Galera, o terceiro movimento eu vou continuar fazendo para a parte oblica, a parte lateral do abdômen De que forma? Dessa vez não vai ser sentado na bola Eu vou encostar praticamente a axila aqui na bola O braço vai ficar a mão aqui no chão Prendendo até de uma certa forma a bola Levanta um pouquinho o quadril e os dois pés Ou um atrás do outro ou aqui É preferível colocar aqui para estabilizar mais o corpo E agora o movimento vai ser isso aqui Eu vou separar um pouquinho mais a mão Vou apoiar sobre a bola Completamente apoiado o tronco aqui E mãozinha lá atrás Vou soltar o ar e subir Vou estar trabalhando a parte oblica do abdômen Então relaxa lá na bola O movimento é esse daqui O cotovelo tem que estar descendo sempre em direção ao quadril E nunca aqui na frente Então é isso aqui Tá ok Terminou um lado Você vai fazer o outro Claro que não você vai sair capengando por um lado Tá E agora vamos à quarta dica Galera Vamos à quarta dica de hoje Vamos trabalhar Já que trabalhamos parte superior Já passei um exercício Dois exercícios para a parte lateral Agora vou passar para a parte inferior do abdômen Agora vai começar a complicar um pouquinho Vou passar dois exercícios mais para essa parte aqui de baixo O importante agora É fazer o que? Vamos apoiar a barriga na bola Eu vou caminhando, tirando os pés do chão A bola Na verdade o joelho tem que ficar fora da bola As duas mãos aqui bem firmes Tá E eu vou subir Antes de subir eu vou contrair o abdômen Contrair o abdômen E Um Praticamente eu vou estar Tranquilo aqui E me apoiando Sempre apoiado na bola Eu vou voltar Solta o ar Quando você sobe agora Ou Essa eu vou Para dificultar um pouquinho mais Se tiver muito fácil Você vai poder fazer o que? Ele vai trabalhar mais ainda a parte inferior do abdômen De que forma? Ao invés da bola ficar no joelho Como ficou agora Vou colocar lá no pé Primeiro Apoia Os dois pés Lá atrás Calma Apoiei bem Coloquei o outro pé As duas mãos Firmes aqui na frente E eu vou fazer o que? Contrair o abdômen Gente Um Tá? Vem com a bola Dois Vocês podem acelerar mais se vocês quiserem Tá? E agora vamos para o último exercício de hoje E o mais punk de se fazer gente Galera Esse é o último exercício que eu vou passar para vocês de abdômen Sobre a bola Só que esse é muito difícil mesmo Porém Nada é impossível de se fazer Ele vai trabalhar a parte inferior A parte frontal A parte lateral Toda a região do abdômen Tá? Na verdade Eu vou trabalhar com uma perna só Mas o mecanismo vai estar precisando aqui das duas pernas De que forma gente? Eu vou primeiro apoiar Tá? A bola O pé na bola Vou Apoiar as duas mãos Aqui E esse pé vai ficar fora A outra perna vai ficar fora Onde eu vou fazer o que? Eu vou fazer isso aqui Vou puxar Um Dois Três A outra perna É a mesma coisa Ó Apoiei Mantei um pouquinho a outra perna Aí ó Reto aqui tá gente Cotovelo Cotovelo não O joelho Sempre em direção ao seu rosto Tal Aí se você quiser Forçar um pouquinho mais a parte lateral Aqui a oblica O que que você vai fazer? Faz um pouco para os lados Ó Um Tá? Então sempre joga ele pro lado Ó E é isso gente Todas as repetições De todos os exercícios que eu passei aqui Você pode fazer Quatro séries de 15 20 repetições Você ganhou mais condicionamento Vocês podem continuar fazendo Tá? Vá de acordo com o seu desenvolvimento E fôlego aí É isso aí galera Estamos mais uma vez Nos despedindo Só que dessa vez Nesse final de ano Eu quero desejar um feliz natal Um ano novo Maravilhoso Que 2014 Seja repleto de amor Felicidade E tudo que Há de melhor Nesse mundo Para todos vocês É Eu quero treinar Venho aí com novidades Maravilhosas para vocês Tanto para homens Como para mulheres Espero que tenha atendido A expectativa de todos vocês E é isso 2014 Estamos aí com mais novidades Principalmente na parte de alimentação Gente Nós vamos estar Reformulando toda aí Essa estrutura do canal Onde passaremos Parte de alimentação Que será eficiente Para todos Que estão aí Querendo Ou ganhar peso Ganhar massa muscular Perder peso Dar aquela secada Então Vamos estar atendendo A todo o público Galera Um abraço Um beijo muito grande Para vocês E até a próxima Tchau